Tirar uma ideia do papel nem sempre é fácil. A verdade é que na nossa mente as coisas parecem mais simples do que realmente são. E se precisarmos explicar para outra pessoa, aí que tudo fica mais complicado ainda. Por isso, nessa etapa de ideação, os aplicativos de whiteboard ficaram tão famosos. Os whiteboards são ferramentas que não tem uma estrutura fixa, como uma tabela, um board ou um calendário. O que temos é uma página em branco em que podemos colocar coisas em cima. Imagine como uma grande folha de cartolina, em que você pode recortar várias coisas e colocar em cima da folha. Pessoalmente, eu sou fã desse formato e geralmente uso miro para isso. Mas recentemente eu descobri uma outra ferramenta que é bem simples e que pode te ajudar, assim como está me ajudando, a tornar ideias em organização visual. Será que você já conhece? Olá, produtivo! Eu sou o Daniel e esse é o Produtiv.me. Um canal que traz mais produtividade para a sua vida com dicas, técnicas e novidades de ferramentas de produtividade. Hoje eu vou te apresentar o Kinopio, uma alternativa mais simples ao miro, mural e outras ferramentas de whiteboard. Aposto que você vai gostar dela. O Kinopio é uma ferramenta de whiteboard e isso significa que você tem uma folha em branco para poder trabalhar. Quando você começa um novo Space é isso, uma folha em branco. Mas claro, você pode personalizar o seu papel de parede com uma textura para fundo ou com cores. Depois, pode colocar novos itens nele. Podemos começar com cards. Basta clicar em algum lugar na tela. Agora, podemos simplesmente digitar um texto. Em cada um desses cards temos várias opções. Como por exemplo, você pode transformar o seu card em uma tarefa. Ou então, pode transformar em um GIF e deixar tudo mais animado. Mas o principal ainda está por vir. Apesar de ser divertido, a ideia principal do Kinopio é conseguir ligar os pontos. É isso que vai nos ajudar a fazer uma ideia sair da mente para algo mais tangível. Fazer isso é simples. Basta você ligar um card com outro. Você pode conectar quantos cartões quiser. Além disso, a linha tem configurações próprias. Por exemplo, ao clicar nela, você pode definir sua categoria ou label, pode definir a cor e até favoritar. Fora isso, quando os cartões estão conectados, não importa para onde cada um vá. A conexão sempre existirá. Mas dá para personalizar ainda mais. Voltando nossa atenção aos cards, vemos que a ideia do Kinopio é ser bem personalizado. Você pode, por exemplo, mudar a cor dele. Colocar um frame, que deixa ele ainda mais personalizado. Inserir tags, transformar em títulos. São personalizações simples, mas que permitem usar uma ferramenta para vários fins. E isso fica bem claro quando acessamos a área de templates da ferramenta. Além disso, é possível buscar inspiração no que a comunidade tem feito. E eu realmente fico surpreso com a criatividade das pessoas. Mas precisamos falar de uma coisa que talvez não seja tão divertida assim. O Kinopio tem um limite de 100 cards. Eu sei que à primeira vista pode parecer que 100 cards são muitos cards. Mas a contagem é feita por conta, e não por space. Ou seja, se você realmente usar a ferramenta em seu dia a dia, considere apagar sempre os cards mais antigos, ou então fazer o upgrade. Falando nisso, o upgrade é 6 dólares por mês, o que não é muito. Mas na atual cotação do dólar, pode doer um pouco no bolso. Falando nisso, você lembra que eu comentei da dificuldade de explicar ideias para outras pessoas? Eu tenho uma boa notícia para você. Você pode trabalhar em equipe no Kinopio. Quando clicamos em share, temos três opções de compartilhamento. Você pode deixar totalmente público, público apenas para leitura, ou privado para sua equipe. Opções essas que ajudam a mostrar sua ideia e até trabalhar em equipe em um projeto. Ou seja, produtivo. Na nossa opinião, o Kinopio é uma ferramenta simples e divertida para tirar ideias da mente e passar por papel. Além dos recursos visuais, também é importante comentar que você pode usar em seu navegador e em seu smartphone, além de contar com uma extensão para captura rápida de informações. Certamente é uma ferramenta que vale a pena o teste. E não se esqueça que o link da ferramenta está na descrição desse vídeo. O que você achou? Não se esqueça de deixar a sua opinião nos comentários deste vídeo. Nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado por acompanhar e até o nosso próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.